Passando pelo corredor, fugindo das meninas Vou pra no banheiro, a tempo chega Sobre roupas sujas, puro fraldas Que estômago e brulham pra sobreviver Um cara tem que se arriscar Na Loud House, na Loud House Desvia, baixa e empurra, vai Nosso amor é de mãe Na Loud House, na Loud House Um menino, dez meninas Aqui é uma maravilha Loud, 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 loud The Loud House Coco Coco